Repórter do mato, aquele que como alguns políticos vivem coçando o saco, que coisa. Secretário de Saúde! Oba, fala aí, Guto. A vossa mulher foi exonerada por causa de nepotismo, por causa que você é secretário? É, ela foi exonerada no dia 10 de abril. Porque você é secretário? Isso. Por que a mulher do Jair não foi exonerada, se ele também é secretário? Eu acho que do cargo dela, que ela ocupava pela portaria, sim, mas ela tem um... Ela é concursada. Concurso, é. Mas ela não tá no concurso, ela tá na portaria, ali na junta militar. Ah, não sei, Guto, aí já sai fora. O senhor não sabe? Não, não. Ué, mas a mulher vossa foi exonerada por nepotismo e a mulher do Jair também é por quê, será? E agora? Não sei. São coisas que... Eu achava que ela tava pelo concurso. São coisas que nem Floyd explica. O senhor acha que não é? Floyd tem... Essas coisas não explicam, né? Mas é desagradável, né? Porque a vossa mulher foi penalizada. Foi. E a vossa mulher do senhor Jair Lopinácio não foi. É, não tô sabendo desse caso. É, melhor nem saber, né? Não sei, não sei. Será que vai ter um encontro de casal lá com o padre Valdir na prefeitura? Não sei, não. Tudo bem, então, secretário. Obrigado. Um abraço. Repórter do Mato, aquele que como alguns políticos, um vive coçando o saco. Repórter do Mato, aquele que como alguns políticos, um vive coçando o saco. Ô, dona Vanderlé, a senhora foi exonerada porque o seu marido é secretário? Não, não, acho que eu não sei. É, porque cruzou o nepotismo. Diz que é por isso, né? Ah, é? Você sabe mais que a gente, né? Não sei, não. Quem dera, quem dera, quisera eu. Ô, dona Vanderlé, a senhora que é arquiteta e foi exonerada porque o marido vossa é secretário. Por que que a mulher do Jair Lopinácio, que é secretário, não foi ainda? Não sei. Não sei disso. E a senhora continua trabalhando como voluntária ainda, né? Às vezes, às vezes. Quando pode, a senhora ajuda, Zé, né? E por que que a outra não foi exonerada? Não sei. Isso eu não sei te dizer. Não sabe? Não. Tudo bem, então. Obrigado. Repórter do Mato, aquele que como alguns políticos, um vive coçando o saco. Guardião da Chave. Welcome to the John. Olha só. Cadê? Ih, não tem. Olha só. Portanto, é isso. Olha só. Nessa quarta-feira, dia 19, a exoneração da mulher, do secretário Jair, não se encontra aqui. Não está por aqui, não. Que coisa, né? Prefeito, a respeito da portaria da senhora Marley Leide, esposa do senhor Jair Lupinati. Ela vai ser exonerada ou não vai? É o caso do nepotismo. Segue o trâmite, é o Léo Velho, segue o trâmite normal, formal das coisas. Todos aqueles que estiverem nesse mesmo ano, a gente vai estar exoneração da melhor maneira possível. Mas a partir de quando, mais ou menos? Não, acredito que já deve estar sendo feito. É mais um processo mais administrativo, mas está sendo feito. Assim como já foi feito com outros também. Muito obrigado. Então, segunda-feira, dia 10 de junho, providências serão tomadas no caso da esposa do secretário. Obrigado. Isso, a gente está, estamos aí à disposição da população, estamos trabalhando. O que nós queremos é a ajuda de todos e de mais pessoas para que venham contribuir para que a gente possa amanhã fazer uma cidade melhor. Sobre essa questão é isso que eu tenho para dizer.